Não sei vocês, mas eu amo bolsinha delicada, principalmente com o tamanho mais padrão, como essa daqui. Não é muito grande, também não é muito pequena. E olha que linda que ela é, olha a lateral dela, então, ela cabe muita coisa. E o legal é essa parte da alça dela, então, vocês têm a opção de vocês usarem ela assim de ladinho, né, mais delicada. Ou, se não, vocês guardarem essa parte da alça aqui dentro e usarem ela apenas assim, também fica lindo. E o mais bacana é esse detalhe aqui de abertura dela, que eu vou mostrar pra vocês como que é, como se fosse um amadeirado. E olha, cabe muita coisa. Então, se você quiser usar ela menorzinha, é só você passar essa parte aqui de dentro, pra dentro, fechar ela. E pronto, olha que linda que ela fica. Mostrar de pertinho os detalhes. E aí E aí E aí